Música 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 Obrigado. 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 Para o problema do Senegal, quem sabe o Senegal da Copa do Mundo? Porque todo mundo tem que esperar. O Senegal é a minha equipe, a minha equipe, a minha equipe, a minha equipe, a minha equipe. Então, nós temos vários pontos. A liga é, nós temos um desafio, temos um desafio, um desafio, porque é muito importante. Quando joga o tornoio, o primeiro jogo é muito importante. Nós temos uma pequena vitória ou uma pequena equipe. Nós temos uma equipe de lancar. O que é isso? O que é isso? Porque o caso do Bamadjian e Jiren e Salousis, eles não têm uma competição. O que é isso? Nós temos uma equipe da equipe, como antes? Não, mas o futebol tem muito aspecto. Nós temos uma equipe que seja do Terno, porque quando elesuem, não não adoram que nos fundos são títulos. Não adoram que nos fundos são títulos em um grupo. Então, nós temos uma equipe. Liga é a equipe que pode ser pedido. Como ele disse, o pronóstico que conhece a Senegal? Como vocês estão a pronosticar? Eu disse que não tinha sido um pronóstico. É isso que eu digo, eu vou dizer que o povo ganou é que eles gostaram de fazer isso. Isso é porque eu digo que eles gostaram de fazer isso. Isso é que eu dei meu coração. Você tem que se inscrever no final ou no final? Não, não. Isso é o final? Porque o final não está aí. E aí? Mas eu vou dizer que eu vou dizer isso. Isso é só. o que é a gente não vai fazer isso, mas a gente não tem a gente que vai fazer isso. O que é esse o nosso conseil? O que é o nosso conseil no mundo? Não, não é esse o nosso conseil. O que é esse o nosso conseil no mundo? É isso, eles não conseguem, não conseguem. Eles não conseguem. Eles são todos os conseils. Nós estamos a gente que compara a gente. Obrigado.